Vale a pena largar a CLT para viver 100% de SEO? Vale a pena largar a CLT para viver 100% de SEO? É uma pergunta muito boa. Muita gente tem essa dúvida. E, tipo assim, eu entendo o real porque as pessoas têm essa dúvida. Eu entendo o real porque é uma coisa que está arriscada. Eu sou muito radical, tá ligado? Vou até botar aqui para responder. Eu sou muito radical em relação a isso. Então, é claro, é óbvio que vale a pena. Largar. Porque eu larguei. Mas eu entendo que as pessoas têm muita dificuldade para conseguir fazer essa transição. Inclusive, a minha esposa, a Luciana, agora na metade do ano, o planejamento é que ela começa a produzir conteúdo também. Por quê? O conteúdo que ela vai produzir vai ser justamente para esse público que quer fazer uma transição, que está na CLT e quer sair da CLT. Por quê? Porque ela fez isso. Eu não fiz isso. A minha história é completamente diferente. Gente, a minha história foi assim. Como que eu foquei 100% na internet? Eu me mudei para uma cidade. Eu me mudei para uma cidade e eu não tinha trabalho. Não tinha trabalho. Antes disso, eu trabalhei como diretor de marketing numa escola. Isso em 2013, 2012. Eu trabalhei como diretor de marketing numa escola. Porque eu tinha agência e fui trabalhar nessa escola. E daí eu mudei de cidade. E daí eu não tinha emprego lá. E essa cidade era muito difícil de conseguir emprego. Uma cidade pequena, com 70 mil habitantes. E aí eu comecei a focar na internet. Comecei a trabalhar só na internet. Em 2013, comecei a trabalhar 100% na internet. Trabalhando na internet, trabalhando na internet. E daí eu comecei a tocar minhas coisas. Comecei como freelancer. Então a minha transição foi de freelancer para empresário. De freelancer para empresário. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de ter uma escola. Eu dava aula numa escola. E daí, uma longa história. Mas por dois anos eu fui franqueado numa rede de cursos profissionalizantes. A Microlinhos. Em Saquarema, cidade do Rio de Janeiro. E eu meio que saí do negócio físico para ir 100% para o digital. Foi mais ou menos assim. Freelancer, negócio físico e digital. Então essa foi a minha transição. Eu não fiz a transição da CLT para o SEO. Eu conheço várias pessoas que fizeram. Como eu falei, a Luciana, minha esposa. Ela fez isso. Ela tinha um cargo bom no aluncio nacional. Ela é formada em ciências atuariais. Trabalhava na Caixa Seguradora. Uma empresa que é francesa. Uma empresa gigante. Tinha salário alto, com vários benefícios. Enfim, ela pediu demissão para poder focar 100% na internet. Então assim, se vale a pena. Na minha opinião, vale a pena. Óbvio que vale. E visto que a vida que ela tinha e a vida que ela tem. A gente já viajou para caramba depois disso. Eu conheci ela e ela tinha saído. Mas, cara, a gente viajou para caramba, vive viajando, fazendo várias coisas. Consegue ter muito mais qualidade de vida. Tem muito mais liberdade. Tem muito mais dinheiro. O salário que ela ganhava lá, sei lá, 6 mil reais, 6 mil reais. Isso não é nada hoje. Perto do que ela tem de dinheiro, do que a gente tem. Não é nada. Então assim, vale muito a pena. Vale muito a pena largar para poder viver da internet. Porque você tem um ativo que não volta nunca mais. Porque é tempo. Então, evidentemente, vale muito a pena. Beleza? Eu sou bem radical. Eu sou bem radical. Eu sei que é muito difícil fazer essa transição. Muitas pessoas fazem o planejamento financeiro. Se estrutura antes. Mas enfim. Mas se a pergunta é, vale a pena? Vale sim. Como criar, posicionar e lucrar 6 dígitos com SEO. Esse é o tema do meu treinamento. Que está disponível gratuitamente para você aqui na descrição. Corre lá, que as vagas são limitadas.